Agora com vocês, a candidata do Clube do Remo. Cássia Mota tem 20 anos. Ela se prepara para prestar vestibular em turismo no próximo ano. Reginaldo Caldas criou a fantasia Scorpion, sedução violenta. A candidata representa uma linda e sedutora mulher, criatura do ar e da terra. Assume a forma de um mortífero escorpião para seduzir e hipnotizar seus inimigos. Conquista as novas fronteiras, se transformando em um ser alado. A coreografia é de Thaís Reis. A cabeça tem formas irregulares. No corpo, biquíni bordado em cristais, pedrarias, paiteis e strass. O resplendor tem formato tridimensional. As cores predominantes são o preto, o prata e o dourado. O resplendor tem formato tridimensional. O resplendor tem formato tridimensional. O sombra et à跑. O resplendor tem formato tridimensional. As cores predominantes são o vitória. Abertura 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 Dona Monge, a Kassia conseguiu impressionar você? É a Kassia que é do signo de escorpião né, Ronaldo? Que disse que colocou muita água benta pra fazer o desfile Ela vem com uma trilha com mistério, ação, principalmente ação Eu acho que os jurados, principalmente os homens gostarem dessa apresentação muito forte, muito expressiva Um corpo lindo, um trabalho físico maravilhoso, evoluiu muito bem Eu só senti falta um pouquinho mais de sedução e mistério Eu acho que tinha mais ação do que sedução e o escorpião tem esse tom de mistério, de sedução Mas ela fez uma bela performance, uma bela apresentação Não sei se ela estava nervosa, Cristina mas em alguns momentos, quando ela pisou forte no palco, eu senti um pouquinho de desequilíbrio da candidata Eu acho que talvez seja realmente a emoção não é? Talvez a falta de prática porque não é simples, olha a altura do salto Não é simples você carregar um resplendor desses com um salto dessa altura Olha lá, acabei de falar nele Bom, o que que eu acho? Na verdade o escorpião não é um dos signos mais misteriosos e sedutores do zodíaco Você vê que aqui tem vermelho para mostrar o lado da sedução Esses tons mais claros na frente porque o escorpião é um signo de água como a gente sabe Só que diferente de câncer que é das águas limpas escorpião é das águas não tão limpas Daí toda essa história complicada que envolve o signo e esse azul que é a água Não sei se ele usou azul marinho também para mostrar essa situação de águas não muito limpas do signo ou porque também o clube tem uma cor azul marinho tradicionalmente E sim, eu acho que eles tentaram imprimir o máximo de sedução possível Você vê a moça, a roupa dela tem muito, pouca roupa é um biquíni, né? Eu acho que passaram a mensagem Eu acho que a Ana usou um adjetivo que define bem o desfile da Cássia Foi um desfile forte, né Ana? Eu acho que deixou muita gente olhando, né? Grudado o tempo todo nela Eu acho que o Edinaldo Caldas foi muito feliz nessa estrutura tridimensional do Resplendor Eu achei que deu um volume diferente O formato não é comum, né Ana? Exatamente Muito forte a candidata eu achei também do Clube do Remo que é um clube, viu Cristina? Que tem uma tradição muito grande não só no futebol Você conhece o Remo pelo futebol assim como conhece o Paissandu com certeza também Agora o Remo tem uma tradição muito forte também no concurso Rainha das Rainhas já ganhou 12 vezes é um dos principais vencedores na Assembleia já ganhou 13 vezes tem outros clubes muita tradição no concurso já estamos na versão de número 60